DJ Neri 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 Pega a visão, pega a visão Esse é o DJ Neri No toque da situação Vambora Vambora O 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 Então joga pistola e eu tô jogando P.O Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando e tô só fazendo o que eu falo Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, em cima, em cima, em cima, em cima Toca a choca, toca a choca Toca a choca, toca Vai choca, toca, toca Vai choca, toca, toca Os amigos de craque com festa de treta Os amigos de craque com festa de treta Direto do ponto, levanta a mão Traga a pistola pra cima Pega a visão, pega a visão Esse é o DJ Neri No toque da citação Vambora, vambora Vai choca, vai choca, vai choca Então joga pistola, eu tô jogando o peão Vai choca, vai choca, vai choca Então joga pistola, eu tô jogando o peão Vai choca, vai choca Então joga pistola, eu tô jogando o peão Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando e tu, tu só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Tchau, tchau.